A polícia já está investigando as causas da morte daquele rapaz que aconteceu em uma rua aqui na nossa cidade e, segundo os agentes, ele estaria indo ao trabalho quando foi... Está aí ainda, era cinco horas da manhã, ele estava indo trabalhar e acabou atingido pelas costas, inclusive, atingido pelas costas. Que história! A família está transtornada, não consegue entender o porquê dele ser assassinado na hora que ele estava indo trabalhar. Isso, provavelmente, alguém já estava na campana dele, sabia o caminho dele e tudo mais. Será que é acerto de conta antiga ou será que é desentendimento? O que é? Um trabalho para a polícia, com certeza, absoluta. Vamos lá. No velório de Eduardo Vitor da Silva, de 39 anos, muita dor e revolta dos parentes e amigos. Eles ainda não entendem o porquê da morte do operário. O homem foi assassinado com tiros a queima-roupa, disparados nas costas. Os mais próximos preferiram não gravar entrevista e não deram muitas informações. Segundo a Polícia Civil, o crime foi nesta rua por volta das cinco horas da madrugada de ontem. Ainda estava escuro e, de acordo com a polícia, a vítima estava indo ao trabalho. Ele estava empregado em uma indústria próximo do local onde mora. A polícia acredita que os atiradores já estavam monitorando a rotina de Eduardo já há algum tempo. Eles tinham conhecimento que, todos os dias, a vítima passava por este local para ir ao trabalho, justamente um local onde tem muitas empresas. Justamente naquele horário, ele foi abordado por dois homens. Eles estavam em uma moto. Chegaram atirando. Um dos disparos atingiu as costas de Eduardo, que caiu ao solo. Ele não teve tempo de ver os acusados fugirem do local, mas ainda conseguiu, mesmo ferido, pegar o telefone celular e ligar para a esposa. Na ligação, ele solicitou que ela chamasse a polícia e disse que havia sido atingido por um disparo. Socorristas estiveram aqui e ele foi encaminhado ao hospital, onde, infelizmente, não resistiu aos ferimentos. Um inquérito já foi instaurado e a Delegacia de Homicídios vai investigar o caso. Após o velório, a polícia deve ouvir os familiares e amigos da vítima para levantar informações da possível motivação do homicídio. Os agentes acreditam que a hipótese mais provável tenha relação com o acerto de contas. E aí E aí E aí